...alorizar muito o que vem de fora e não olhar muito o que tem no Brasil, cara. Mas isso muda rapidamente, se a gente qualificar a coisa. E eu vou fazer uma brutal campanha para compre local. Sabe, compre local, compre local. Prefira comprar para quem gera emprego aqui no Brasil. Se a gente fizer isso, o povo vai aderir. E você acha que essa pandemia aí foi um dos maiores palcos de corrupção que o Brasil já teve? Olha, não foi um dos maiores palcos, mas é inacreditável que você tenha que discutir corrupção em pandemia. Eu pensava, com a minha experiência, que eu já tinha visto de tudo. Eu já tinha visto um escândalo de roubo, de político corrupto, roubando dinheiro em merenda escolar. Então, para mim, isso aí tinha sido o fundo do poço. Então, o cara chegar no limite de roubar na merenda escolar, nós caçamos deputados e tal por causa disso. Roubalheira no orçamento e tal, é o pau que rola. Mas, meu irmão, saber que na hora que estavam morrendo 600 mil pessoas, os caras estavam criando dificuldade, atrasando a vacina para roubar, para mim é o último limite. Por isso que eu estou segurando a minha fala quando eu menciono isso. Mas a minha vontade é dizer que ele é FDP. Não é possível. Se o país não punir severamente essas pessoas, nós estamos ensinando para a garotada que o crime compensa. Aí eu vou lutar, não quero nem saber.